Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. A cifra vai ter em cima, é só acompanhar. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Fala rapaziada, vamos de meu bem, ferrugem, tocar de uma forma bem simplificada pra você iniciante. Que está afim de evoluir no cavaquinho, o link do nosso curso está abaixo do vídeo. Pra você que está no Facebook, o link está acima do vídeo. Pra você que está no Instagram, está na bio. Um forte abraço, até mais.